Fala galera que se amarra no canal Ninja Sincero Hoje eu vim aqui contra a minha vontade Mas em respeito ao público do canal Ninja Sincero Eu tô aqui pra falar E era me pedir pra me fazer um vídeo Falando de um cara aí De dois caras aí Que falaram que o Zico não merece Que o Zico é muito super valorizado E que o Ronaldo é super estimado Ou vice-versa, eu não sei irmão O que que acontece? Eu não ia nem dar ibope pra esse cara Por quê? Pra mim, o cara que fala uma merda dessa Ou ele tá carente de notícia e quer aparecer Ou ele quer chamar atenção pra cima dele, entendeu? Tipo assim, ah, o que que eu... Porra, não tem nada, não tem notícia de futebol Coronavírus, aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um cara que foi pica, consagrado E vou falar que não jogou porra nenhuma E vai vir uma porrada de gente me criticar Ou vão concordar comigo E eu vou ter ibope Então, eu não queria dar esse ibope Mas em respeito ao canal Aos fãs do canal Que pediram pra mim falar Eu tô vindo aqui falar Irmão, é isso Já falei, entendeu? O cara falou merda Pegou o Zico, o monstro Pegou o Ronaldo um monte Falou que um era super estimado O outro era super valorizado E falou que não deveria ser comparado Com o Messi, Cristiano Ronaldo Porra, tão de sacanagem, né? Como é que a gente não pode comparar O Messi com o Zico e o Cristiano Ronaldo com o Ronaldo Fenômeno? Porra, tá de sacanagem Eles tão querendo comparar Tá achando que o Zico e o Ronaldo Fenômeno é quem? Bugica? Porra, tá de sacanagem, Paulinho e Criciúma? Porra, todos tão falando de Ronaldo Fenômeno e Zico Os caras que estão na primeira prateleira de craque do futebol mundial Na primeira prateleira do futebol mundial Tá o nome do Zico e do Ronaldo Fenômeno Não vou nem falar muito do Ronaldo Fenômeno aqui Porque o Ronaldo Fenômeno até pegou um pouco desse futebol moderno da tecnologia Mas o Zico não, irmão O Zico jogava em campo com buraco Campo cheio de lama Que às vezes não tinha aquela drenagem boa Campo com formigueiro Ninho de quero-quero O Zico jogava com aquelas bolas de couro Que quando molhava ficava pesada pra caralho Chuteira pesada Camisa de pano Porra, e vem falar que o Zico é superestimado Tudo que o Messi faz hoje O Zico fez lá atrás De brava todo mundo fazia gol Gol de pênalti, gol de falta Gol de voleio, gol de bicicleta Gol de cabeça Porra, tá de sacanagem, porra Ah, o Zico na seleção não foi muito bem Caralho, e o Messi foi? O Messi foi bem na seleção da Argentina? Porra, perdeu uma porrada de coisa aí, porra Não resolveu nenhuma partida Na hora de resolver Ah, o Zico perdeu o pênalti Quanto a Fran Foda-se Foda-se, irmão Só vai perder quem vai lá bater, mano O Messi teve uma porrada de campeonato aí Pra decidir a favor da Argentina E não fergou Também perdeu o pênalti decisivo Aí ele quer botar o Zico Falar que o Zico não pode ser comparado com o Messi Porra, tá de sacanagem O Ronaldo Fenômeno Com 17 anos já tinha ganhando uma Copa do Mundo Entendeu? Ah, não entrou Foda-se, não entrou, mas ele podia entrar Se o Parreira botasse ele em 94 Ele ia fazer a diferença Porque foi fenômeno, irmão É monstro Ronaldo Fenômeno brilhou no PSV Brilhou no Barcelona No Real Madrid Na Inter de Milão Da Inter de Milão Veio fodido pro Corinthians Ganhou título Em 2002 Tava todo fodido Descaralhado Botou a Copa do Mundo Junto com o Rivaldo no bolso E ganhou pro Brasil Aí eu vou até falar do Rivaldo aqui Porque também surgiu uma pergunta lá No meu Instagram Porque a galera tá perguntando Porque o Rivaldo não tem a fama De Romário De Ronaldinho Gaúcho E o caralho E foi do mesmo nível Eu concordo O Rivaldo foi do mesmo nível E eu vou falar porque Ele não teve tanta fama Na minha opinião Então galera, é isso Eu não ia dar muito ibope Pra esses caras Mas em respeito a vocês Eu vim aqui pra falar Ronaldo, Fenômeno e Zico São monstros Messi, Cristiano Ronaldo Também são monstros Então esse cara aí Que falou essa merda Ou esses dois caras aí Que falou essas merdas aí Eles pra mim Estão carentes Estão carentes Querem notícia Ou então quiseram Chamar a mídia Pra cima deles Tipo assim O que eu vou fazer? Não tem notícia de futebol Coronavírus Ninguém fala pô O que eu vou fazer? Eu vou falar mal de um consagrado E todo mundo vai me bombardear Alguns vão contra mim Outros vão a favor E vão chamar a audiência pra mim Vão chamar a ibope Foi isso que eles fizeram Entendeu? Não tem lógico Um cara vai falar uma merda dessa Zico, Ronaldo, Fenômeno São inquestionáveis Entendeu? Então vou pular esse assunto aí E já vou pra pergunta Do Ronaldo Lima Ronaldo Lima Que foi lá no meu Instagram E falou Pô Ninja Eu acho uma sacanagem Monstra com o Rivaldo O Rivaldo é um craque Um monstro da bola Só que o cara não tem tanta mídia Não tem tanta fama Cara, sabe por que? Na minha opinião O Rivaldo pra mim Ele é do mesmo patamar De Zilco De Ronaldo Gaúcho De Zidane De Romário De Ronaldo Fenômeno De Messi Pra mim o Rivaldo é monstro O Rivaldo pra mim É monstro sagrado da bola Não vou nem falar Que jogou mais Mas é do nível ali Um pouquinho pra cá Um pouquinho pra lá Mas tá ali O Rivaldo Só que o Rivaldo Ele é tímido É um cara calado É um cara quieto Meio bicho do mato Se o Rivaldo fosse pica Porra louca Maluco Se batesse com o carro Tivesse sendo pego Embriagado Entendeu? Porra Fizesse lambança Saia desse porrada Entrenador Agredia bandeirinha Fazia o que os polêmicos Fazia Com certeza O Rivaldo Ele hoje Ia ter muito Marmídia Porque jogador bom É jogador problemático Jogador bonzinho Jogador que faz gol Faz assim Não serve Irmão Não serve Jogador tem que ir lá Mandar a torcida Cala a boca Bater aqui no canto É sangue Porra Botar camisa Jogar pro alto Mesmo Foda-se Provocar o adversário O Rivaldo não fez isso O Rivaldo era na dele Craque Consagrado Monstro da bola Mas era na dele Se ele fosse problemático Maluco Psicopata Olho parado Ele ia estar muito Marmídia Muito mais Então o Rivaldo Pra mim Faltou ser polêmico Faltou ser polêmico Os polêmicos Que dão resultado Se você pegar aí Uma porrada de jogador Pica Foi tudo problemático Tudo psicopata Tudo olho parado O Rivaldo não foi Entendeu? Então por isso Que ele não está Na mídia No patamar Desses caras Pra mídia Pra mídia Pra mídia Porque pra mim O Rivaldo é brabo Valeu galera? Então se inscreve No nosso canal Toca o sininho Segue a gente lá No Instagram Manda pergunta Que eu vou responder Valeu? Ninja O sincero Iaaaaaah